Olhinho da Páscoa, Saci Pererê, você acredita nessas paradas? Porque tem cara que acredita que o Gabigol vem pro Palmeiras mesmo depois de toda essa confusão. Não porque cabe recurso, não porque o Palmeiras pode recorrer, não porque a punição dele acaba não sei quando, aí ele pode jogar aqui porque o Palmeiras ia contratar ele só pra ter ano que vem, então o que custa esperar mais três meses porque em março ele já volta e piriripororó. Ah cara, na boa vai. Rapaziada, falando aí do Gabigol, sendo muito sincero com vocês, pra quem me acompanha em outros canais também, eu tenho falado desde o começo, pra mim isso é aqueles interesses de notícias que nascem quando o futebol tá parado, ou seja, não tá tendo nada muito importante pra veicular do Palmeiras, não tá nada acontecendo, os jogos não tão rolando, o que a gente pode fazer? Pô, vamos pegar o Gabigol aí que tá com dificuldade pra renovar no Flamengo, vamos colocar aqui de volta o interesse dos clubes da Capitais, vamos fazer um derby pelo nome do Gabigol, e ver o que que rola, e é claro que vai rolar hype, né? Aí o Gabigol posta fotos enigmáticas, né? Na frente de, atrás de Palmeiras, coqueiros, aí sei lá, e vai alimentando, né? E os caras vão postando, olha, olha o Gabigol, ô, tá querendo, aí o Gabigol comenta algo sobre o Hendrick, hum, olha, tá querendo, hein? Pra mim isso é vontade de se iludir, tá? Se por acaso eu tiver uma reviravolta nesse caso, o que eu vou ter que pedir de desculpa não tá escrito, mas a minha opinião sincera é essa, mano, que não vem, é notícia, da mesma forma como foi o Pedro, como foi o Bruno Henrique, Marcos Leonardo, pô, Claudinho toda hora, um nome que aparece na pauta, então assim, rapaziada, pra mim já seria muito difícil ter qualquer coisa com o Palmeiras antes, dessa história, e agora piorou, né? Eu sei que cabe recurso, eu sei que essa punição, é, vai, vai, não vai ficar um ano, dois anos aí sem jogar, eu sei de tudo isso, a parada não vai acontecer dessa forma, mas cara, eu acho muito difícil, né? Eu acho difícil, assim, e eu não tô dizendo que eu acho difícil porque eu não gostaria, eu até gostaria do jogador, eu acho que seria uma reposição interessante, um cara que sabe sair da área, faria uma dupla boa com o Flaco, poderia preparar a jogada pro Flaco, também sabe fazer gol, é um cara decisivo, eu sei que tem todo esse caráter extra-campo, eu sei que tem toda essa bagagem, né? E sei que muitos torcedores não gostam nem de pensar na possibilidade, e eu respeito, eu acho que não tá errado quem pensa dessa forma também não, o que eu acho é que, assim, quando você olha pro banco do Palmeiras, nenhuma opção é tão interessante quanto você ter um Gabigol, então, né? Acho que ele viria a calhar, cairia como uma luva. Mas, bicho, não é o perfil de contratação que o Palmeiras tá fazendo, aí os caras falam, não, mas o Abel falou que quer um perfil diferente, ele já fala isso há um tempo e o perfil não muda, e ainda que mudasse, eu não acho que mudaria pelo Gabigol, sabe? O Abel já falou várias vezes, né? Que a equipe técnica olha em consideração o histórico do jogador, o comportamento, né? O que o cara curte fazer, qual que é o perfil dele, se esse perfil encaixa com o elenco, e eu não acho que o do Gabigol encaixe, né? E eu não acho que também você precisa ter esse negócio extremamente homogêneo, eu acho que você pode ter um diferente, um cara ali que tem o espírito de outra forma, né? Que tem uma conduta de outra forma, mas essa é a minha opinião, tem que ver a opinião de quem tá lá dentro, e não parece que ela vai mudar, né? Então eu até gostaria do jogador sim, tá? Não tô falando que eu acho que ele não vem, porque eu não gosto, tô fazendo de birra, não, não é isso não, gostaria sim, acho que seria uma boa contratação, mas não acredito por todos esses motivos que eu citei, e agora depois desse negócio de doping, abre a interpretação pra mais duas coisas, né? Tem essa punição que alguns acham que vai recorrer, eu também acho, eu também acho que não pega todo esse tempo, eu acho que diminui, tá? A gente tá falando aqui do Brasil, e pra tudo se dar um jeito, mas isso também abre precedentes aí pra questão comportamental, né? E eu vejo, nesse aspecto, ele ainda mais longe do que o Abel gosta pros seus elencos, enfim, rapaziada, essa é a minha opinião, eu quero saber de vocês, pra alguns tá até mais fácil contratar o Gabigol agora, porque agora que não deve mesmo renovar com o Flamengo, não sei, né? Vamos, quem viver verá, mas eu não acredito, tá? Não acredito mesmo. Deixa aqui nos comentários, tamo junto, valeu!